Olá, meu nome é Maribel Carvalho e eu vim aqui falar um pouquinho, mas bem pouquinho, da minha arte textil. Eu sempre fiz coisas com retalhos, sempre gostei, fazer diversos trabalhos e atualmente tenho bordado muito. Então, apresentei através de uma foto meu bordado, que eu bordo de várias maneiras, uma delas foi me apresentar como bordando num papel sobre tecido. E agora eu vou falar um pouco dos residuais. Todas as coisas que eu uso tecido, eu guardo sempre, os retalhinhos, as coisas mínimas. Eu não jogo nada no lixo, odeio a poluição. Então, eu vou guardando. Tem vários vidros com vários retalhos diferentes. E aí me veio essa mania de fazer bolinhas. As pessoas perguntam por que que tu faz essas bolinhas. Essas bolinhas são uma arte que eu gosto muito de fazer porque isso faz muito bem a minha alma, a minha essência. Então, eu vou formando as bolas dos tecidos e vou bordando por cima. Eu dou de presente. Eu acho que através de um mínimo gesto desse, de dar uma bolinha para alguém, quer dizer que tá indo um pouco do meu amor ali, nesse pedaço de pano. Porque tudo que eu faço, eu faço todas as pessoas que amam a arte, todo mundo faz com muito amor. Então, meu amor vai em tudo que eu faço. e eu tenho pouco a falar. É uma coisa que eu tô fazendo sempre, tá? E surgiu isso de fazer as bolas também, além do bordado. do bordado, né? Então, quando vem a criatividade, eu uso algumas bolinhas em alguma coisa. E até no próprio bordado pode conter uma bolinha como se fosse ali uma pedrinha. Então, é isso aí, tá? Desejo a todos felicidades e muita paz e muito amor. Tchau, bye!